Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garde. O vídeo de hoje eu vou fazer o replante dos meus sédum bronze. Eu tenho vários vasinhos assim, ó, em todos, tudo isso aqui são mudinhas que eu colocava as folhinhas, né, ó, já caiu uma aqui. E ia colocando dentro desses vasinhos, eu acho que o único que não é de folhinha, que é muda mesmo, é esse vasinho aqui. Então, o que eu resolvi fazer hoje? Eu vou plantar todos eles, juntar todos, né, porque é muito vasinho espalhado. Então, eu vou juntar todos eles, plantar nesse vasinho aqui, ó. Então, eu já fiz a drenagem, né, já coloquei o substrato. Então, agora eu vou plantar. E esse aqui é um vaso que eu posso pendurar depois, que eu quero pendurar eles, que eles fiquem pendentes. Que eu acho muito bonito o sédum bronze num vaso pendente. Eu vou pedir pro meu esposo fazer esse aramezinho aqui, que ele faz pra mim sempre, que eu nunca compro corrente, né. Então, vamos lá. Vamos plantar, então, soltando aqui a... Essa mudinha aqui. Eu sei que vai cair bastante folhinhas agora. E eu já vou atirando elas aqui pra dentro. Ó, esse aqui já vai ficar pendente, que ele já tá bem grande. A gente só tem que ter um pouquinho mais de cuidado, pra não quebrar muita folhinha, né. Que qualquer coisinha que a gente encosta, ó, já vão caindo. Deixa eu botar essas folhinhas aqui dentro. Vou jogar por enquanto aqui dentro desse vasinho, todas as folhinhas que caíram. Depois eu mostro pra vocês quantas folhinhas caíram. Porque não tem como... Manusear esses sédum aqui sem que as folhinhas caiam, né. Então, vou botar mais um aqui na beiradinha. Que ele também pode já cair, ficar pendente. Então, vamos... Nossa, esse vasinho aqui tá... Até já tá rachando. Ó, aqui já quebrou a haste, olha só. Quebrou a haste dele. Então, plantar ele aqui assim. Pronto. Ó, já tá rachando o vaso. Isso quer dizer que... Essa planta aqui, esse sédum aqui já... Faz muito tempo que tá aqui dentro. Todo rachado, ó. Quebrou todo o vaso já. Tava na hora, então, de fazer o replante. Vou botar mais um aqui. Acho que vai ficar bonito. Tudo pendendo. Meu Deus, só tô escutando as folhinhas caírem no chão. Depois eu vou juntar tudo, botar nesse vasinho aqui. Mostrar quantas folhinhas que caírem. Mesmo tendo todo esse cuidado... Que eu tô tendo... Não adianta, né. Simplesmente é só encostar um pouquinho... Que ele já... Solta as folhinhas. Cai as folhinhas. É muito sensível. Esse aqui tá pesado. Fazer um buraco maior. Eu vou replantar todos... Que são vários vasinhos que eu tenho. E depois eu volto pra mostrar todos eles já plantados. Tá ok? Voltando, então... Consegui plantar. Tive que colocar umas pedras, ó... Pra apoiar. Porque... Elas tão muito pesadas. Porque já tão... Pendentes, né. E eu queria que ficasse já pendente. Não plantei muito dentro do vaso. Então... Olha só. Ficou assim. Então... O meu vaso... Com as... Aqui eu botei umas pequenininhas, ó. Que agora elas vão pender pra cá. Então... Ficaram assim. Eu vou... Aguar agora. Até é bom botar essas pedras, ó. Aí a gente... Coloca a água... Em cima da... Das pedras. Daí eu... O substrato não sai tanto do lugar. Né? Não fica os buracos no substrato. Sempre é bom até... Colocar essas pedras, ó. E... Colocar água em cima das pedras. Então... Dá pra... Aguar abundantemente. Sem medo de errar na água. Quando o vaso começa a... Sair... Por baixo a água. Esperar um pouquinho. Pra ver se já tá saindo. Tá? Por tudo que eu olho... Eu acho folhas caídas. Aí eu ia mostrar, né? Então... O sédum bronze... E alguns outros sédums, né? São... Muito... É... Fáceis de... Cair as folhinhas. Qualquer... Coisinha que a gente encosta... Já cai a folha. Então... Só nesse replante aqui... Que eram vários vazinhos que eu tinha... Olha só... O que caiu de folhas. Coloquei tudo dentro desse vazinho. Agora eu vou... Vou ver se eu coloco... Aqui por cima... Ou o que que eu faço com as folhas. Então... O que que acharam do meu vazinho? Eu acho que vai... Ficar muito lindo. Depois que... Crescer um pouquinho mais... E começar a pender... Todo ele. Então... Este foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo... Dê um joinha. Quem gostou também... Se inscreva no meu canal. Quero agradecer... A todos os meus inscritos... E a todos que visualizam... Meus vídeos... A todos que comentam... Meu muito, muito, muito... Obrigada. Este, então... Foi o vídeo de hoje. O vídeo... Rapidinho... De replante... Do meu cédum bronze... E... Até... Um próximo vídeo. Tchau, pessoal.